É bom viver eternamente grávida De filhos, de ideias e de sons Em plena criação No meio de uma festa Que é sempre esta função de dar a luz Parir para mim é um prazer Uma eterna explosão De vida e música Pipocando de dentro para o mundo Há quem diga que dói Mas eu no fundo Me envolvo e mergulho de cabeça Relaxo e aproveito o privilégio De ser quem gera a vida e o futuro Por mais escuro Que ele nos pareça É bom De ser quem gera a vida e o futuro É bom Legenda Adriana Zanotto